...I think. Hank, I gotta get back to writing. I'll see you on Friday. Ok. Vamos para ele falar de John Green hoje. Oi, tudo bom com vocês? Então, essa semana que passou, o John Green mandou um vídeo para o canal do YouTube dele, que é o Vlogbrothers, junto com o irmão dele, que é o Hank, falando sobre falhar. E nesse vídeo ele fala sobre a questão de que ele não está conseguindo desenvolver uma história para o próximo livro dele, na verdade, que vai substituir, talvez, o sucesso de A Culpa das Estrelas. O que ele diz nesse vídeo? Que ele não está conseguindo desenvolver uma história boa, ele está se sentindo pressionado pelas pessoas, principalmente pelos fãs, sobre o lançamento desse livro. Porque já está demorando demais, que já passou muito tempo, e as pessoas não deixam ele desenvolver com calma o seu novo livro. Isso, na verdade, não é um problema só com o John Green. Eu acho que é um problema de todo mundo que trabalha com criação e com algum desenvolvimento de expectativa de público. Toda vez que você tem que gerar uma expectativa para um público, o que acontece? Simplesmente você pode fazer o mesmo, mais do mesmo, ou você pode seguir uma linha que não vai agradar todo mundo, ou você simplesmente vai surpreender e vai fazer muito sucesso. E o que dá para ver é que o John Green está pensando em fazer algo que ele goste, independente se vai surpreender as pessoas, se as pessoas vão gostar ou não. E eu acho que isso é muito importante para quem faz criação, porque simplesmente dá aquela liberdade de tu arriscar. Hoje em dia é muito complicado fazer esse negócio de arriscar, porque nem sempre as pessoas estão preparadas para isso, principalmente para o retorno que vão ter depois. Nem sempre tu vai conseguir ser inovador o suficiente, nem sempre tu vai conseguir trazer algo novo para as pessoas. E isso talvez seja o que decepcione elas, porque elas sempre estão esperando uma história muito surpreendente, uma campanha publicitária muito surpreendente, um vídeo surpreendente. Mas nem sempre é isso que vai acontecer. Às vezes vai ser mais do mesmo mesmo, porque não tem o que fazer, entendeu? A gente vê muito criador de conteúdo, não só a internet, mas criador de conteúdo que seja para qualquer área, que para com bloqueios criativos, porque simplesmente não sabe mais como trabalhar com aquele público. Ou talvez perceba que está na hora de evoluir, trazer uma outra perspectiva. E isso pode ser assustador tanto para quem cria, como para quem vai receber depois. Mas provavelmente mais para quem cria, porque a gente sempre fica naquela dúvida. Se aquilo que a gente fez está realmente bom, ou simplesmente vai deixar muita gente decepcionada. E hoje em dia a gente também tem um grande problema, que como tudo anda muito rápido na vida, as pessoas querem que tudo tenha um retorno muito rápido, tudo aconteça de forma muito rápida. E nem sempre é assim. Ele ter escrito um livro há mais de três anos, que fez um muito sucesso, como ele diz no próprio vídeo, que vendeu quando lançou mais do que os três outros livros dele, foi algo que talvez tenha sido um pouco assustador para ele na época. E isso dá uma certa responsabilidade para ele, como autor, como um criador de conteúdo. Porque ele sabia que a partir daquilo ali, ele estaria criando uma responsabilidade não só para ele, mas para muito mais gente. Por exemplo, quando ele vendeu o livro para fazer filme, isso cria uma responsabilidade muito maior não só para ele, como para toda uma equipe que está envolvida com milhares de fãs pelo mundo todo, que podem gostar ou odiar daquela adaptação. E ele mostrar essa insegurança, mostrar que ele tem medo de falhar com a idade que ele está, com todo o trabalho que ele já fez dentro da internet, eventos e também como empresário, só reforça o que às vezes as pessoas esquecem. Que todo mundo é um ser humano igual e que precisa de, às vezes, tempo. Só isso. Ele precisa de tempo para pensar, tempo para criar, tempo para buscar referência. E nem sempre as pessoas deixam isso acontecer. E outra coisa. Nem sempre você tem que ser superior a tudo que você já fez antes. Tenta ser surpreendente, que é muito mais legal, porque se você vai trazer uma surpresa, ela nem sempre pode ser uma explosão de alegria para todo mundo. Mas com certeza algumas pessoas vão ficar satisfeitas com aquilo dali. Nem sempre é bom ser superior a tudo. É bom errar, às vezes. O que nada impede do John Green lançar, sei lá, um livro agora e não dá muito certo. Ele lançar mais outro também e não dá muito certo. Ele lança depois mais um e deu super certo. Como a gente tem vários autores no mercado, que a gente sabe que, sei lá, tem 20, 30 livros no mercado, e a gente sabe que, de verdade, que são bons, são 5. Os outros ele lançou para completar uma cota que um contrato com a editora pediu, os fãs pediram mais um livro. Sempre vai ter alguém tentando te empurrar para fazer mais e trazer uma novidade. Mas nem sempre a novidade vai dar certo. Aqui no Brasil, se a gente quer usar um exemplo muito grande, é as novelas, né? Quanta novela de autor aí que tem, tipo, uma que todo mundo lembra, mas tem sempre uma que todo mundo odeia. Nunca vai ter como acertar 100% em tudo. Mesmo que você seja um gênio, nem sempre tu vai acertar. E a dica é, tenta surpreender, mas não tenta ser superior. Não tenha medo de falhar, porque falhar, às vezes, é bom. Essa é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário aqui embaixo para a gente continuar essa discussão. E também não esquece de deixar seu like, de compartilhar com seus amigos, seguir a gente nas nossas redes sociais e também se inscrever aqui no canal. A gente se vê no próximo. Tchau!